Vem que escanteio agora, levantamento feito na boca do gol! Para fechar a goleada, Diego Souza, Grêmio já classificado para as semifinais Tem liberdade de novo, dentro da área, olhou pelo meio, vai pintar, cruzamento! Gol! E pelo gauchão, Diego Souza fez o primeiro do Grêmio em cima do São Luís Já tem 2 a 0 para cima do Caxias Carlos Eduardo cruzou, bala penteada! O Grêmio começou a dar show Diego Souza aproveitou o rebote Carlos Eduardo jogou, a bola para o Tuta, para o Diego Souza, tirou o gol! Depois, porque Fábio Costa não consegue defender o belo chute de Diego Souza Para Diego Souza, adiantar e chutar forte 2 a 0 Ser autorizado pelo árbitro Diego Souza vai para a perna direita Dá a bola para frente Diego Souza vai brigar com a defesa A bola sobrou para ele, pintou o gol! Gol! Foi parar nos pés do Diego Souza E olha o que ele fez Grêmio 1, Atlético Mineiro 0 Em cara a marcação ganhou Carlos Eduardo Toque é bom, a chance Gol! Souza tem condições Na cara do Michel Alves Está pintando o gol do Grêmio É gol! O Diego Souza que tinha mandado aquela cabeçada no travessão Dessa vez acertou a mira Está lá para dentro o Dário Olha o domínio Diego Souza puxou o pé direito A batida Gol! Balançou Linha de fundo Cortei Sem ângulo Mesmo assim pintou Cruzamento Subiu Para cobrança Bola viajando Dentro da área Vai sobrar Na cara do gol Grêmio vai tentando tramar É o Everton Vai para o cruzamento Cebolinha dentro Na área de cabeça Te quero ver Diego contra o Carné Diego bateu Autorizado Diego Souza Carimbo Na barreira voltou Diego Souza Lá dentro Everton Chega na linha de fundo Pintou o cruzamento O David Deu um tapa O Everton Aí o Cebolinha Cheio de vontade Pintou outro Cruzamento Pierre Guilherme Guedes Rasteirinho Saiu o gol Joga nela Alisson Dois toques de cabeça Isaac Dominou Para girar Diego Souza Foi para o cruzamento No segundo pau Conseguiu tocar Para o meio A bola para tirar a trave Diego Souza Camisa 29 Diego na bola Diego Esquerda Chega ao time do Grêmio Bola para PP PP rolou Para quem vem de trás Para Michael Atenção Robinho Não bate Levanta a cabeça Cruza Segunda trave Toca de cabeça Diego Vem com paradinha De pé direito Gol Cada de bola Nas costas Da marcação Para Vitor Ferraz Invadiu a área Tem cruzamento Gol Frente Fabinho Na cobertura Luiz Otávio Não chega na bola Mateuzinho Diogo PP Vem no toque de bola Tem cruzamento Diego Souza PP Diego Souza Pede bola Para Diego Souza Cara a cara Dominou Bateu Ferraz E vem cobrança De novo Mateus Levantou Diego Souza Agilidade Velocidade Vitor Ferraz Diego Souza Tamente John fala com ele Diego Souza Gol Ferreirinha Que lance do Ferreirinha Bateu para o gol Volpe A bola voltou A armorena Diego Souza Bola rolada Bola rolada Para o Diego Souza Soltou Bomba Desvia Douglas A bola vai entrar A tentativa do Luiz Fernando Tabelinha feita Chegou a linha de fundo Vem o cruzamento E vai dar uma de cabeça Ferraz faz a ultrapassagem O Alisson da ponta Vem por dentro Cruzou para o Diego Vai para o gol Diego Bateu Golaço Souza Gol Entro buscando o Rodrigues Escorou para o meio Tiago Roup Ficou no meio do caminho O Arbonedo tira Olha a sobra do Diego Souza Quatro passos cultos A cobrança e o gol A Libertadores da América Boa bola Já colocou na frente Dominou o Diego Souza Encarou o Diego Souza Grande jogada Vai apitar o golaço O árbitro Diego Souza Na bola de direita No cantinho Alisson Bate perigosamente Para dentro da área Cabeçada De Passa Voltou no Jean-Pierre Botou na frente Diego Souza Lá dentro Bola Mansamente Correu Bateu Para o gol Lá dentro É sacanagem É aí não pode Não pode Olha o cruzamento Para o toque de cabeça Voltar para a liderança Diego Souza Bateu Gol Frente Bolão Lá no ataque Rebateu A defesa Diego Souza Pega Sobra Olhando para ela Olhando para o pitol Partiu Diego Souza Bateu Diego Souza Para a cobrança Golaço Cobrança do Lucas Silva Para o Grêmio Tem levantamento A tentativa do Diego Souza O Grêmio é boa Grafinha faz o cruzamento Vai tentar pegar E conseguiu Diego Souza Na batida Joga de cabeça erguida Vem para o levantamento Diego Souza Subiu Gol Insiste o Grêmio Diego Souza Dentro da área Ainda ele Diego Na valentia Diego Deu ali a marcação Do Fabinho Ainda o Alisson Busca espaço Cruzamento Para o Diego Souza De cabeça Tocou atrás Alisson Dominou Alisson Limpou Alisson Bateu Douglas Soldou Diego Souza Aí para dentro Jingou na frente do Gustavo Levou para o pé esquerdo Bateu Para dentro da grande área Outra vez passando pelos pés Do Matheus Sarará Pintou o cruzamento Para Diego Souza Diego Souza Bateu em cima do Rodeiro Voltou para ele Conseguiu botar Na frente Evitou a saída Cruzamento Diego Bateu para o gol Maldido Douglas Costa Na ultrapassagem Rafinha Capricha no cruzamento Toque de cabeça Aos Lá vem Diego Souza Caprichou na cobrança Gol Passe na frente Para o Campas O goleirão saiu Janderson e Diego Souza Diego Souza Tocou Aí a primeira participação Do Fernando Henrique Boa bola enfiada Diego Souza Protegeu Bateu Por aí Bola para o Diego Souza O goleiro saiu Por cima Na cadeira Do esquerdo Vai para a bola Levantou Diego Souza Gol Lentamente Com categoria Diego bateu Gol Você mandou para jogar No Biel Biel dominou Trabalhou com Diego Souza Ajeitou Bateu para o gol Joga para o garçom Do time Para o Nicolas Chegou Calibrou Para o Diego Souza Da defesa A cobrança É do Nicolas Pé esquerdo Na bola Bola viajando Subiu Diego Souza Tocou aqui na canhota Vem novo Cruzamento Matou Diego Souza No peito Ele ganhou Jogou para o gol Diego Souza Bateu Lá dentro Lá na pequena área Bruno Alves de cabeça Buscando Diego Diego Souza Para a cobrança A corridinha De pé direito Vai devagarinho Para bater Gol 34 do primeiro tempo Diego Souza Outra bola pelo alto Diego Souza Dominou Virou de bicicleta Nunca tira a defesa Vila Santos De cabeça Que gol Diego Bola no Diego Souza Bitello Bate aberto Toca de cabeça Diego Dividida Diogo Barbosa Já passou pelo lado esquerdo Chega bem o Grêmio Novo cruzamento Olha o Diego Souza Apertura Passe um pouco a frente Todo esforço do Tassiano Vem o cruzamento A bola no meio Brigou Diego Souza